E ainda continuamos aqui na delegacia, nesse plantão, a moto também foi apreendida em poder desses suspeitos e ao meu lado aqui o Cabo Airon que tem mais informações. Cabo, foi uma ação conjunta entre Rádio Patrulha e a Rotem, não é isso? Positivo, a RP de pronto pediu apoio da Rotem, que tem uma habilidade maior nas motos e aí a gente conseguiu fazer essa prisão desses meliantes aí, que desde cedo já vêm fazendo arrastões na rua, fazendo arrastões de celulares com arma de fogo. E aí a gente conseguiu pegar essa motocicleta que estava sendo utilizada nesses roubos, esses assaltos à mão armada. Agora essa motocicleta, Cabo, está sem placa, sem documentação? Positivo, positivo. Aí a gente trouxe para a delegacia, porque o delegado vai fazer a averiguação para saber as procedências, a procedência dessa moto aí. A princípio, a gente tem dúvidas, porque foram encontradas no poder de meliantes, assaltantes, que já vem dando trabalho há muito tempo aqui na cidade de Presidente Dutra, mas a polícia militar está fazendo o seu trabalho. A gente está trazendo para as autoridades competentes para que sejam tomadas medidas cabíveis. Agora, Cabo, dos três suspeitos, dois são menores, inclusive um dos menores já é velho e conhecido da polícia, né? Pois é, ele já esteve preso, só essa semana, umas duas vezes, foi preso em Barra do Corda. Na mesma prática, Cabo? Na mesma prática de assalto. O menor foi preso lá em Barra do Corda, pela polícia de Barra do Corda, cometendo assaltos. Como é menor, não fica preso, veio para cá e continua cometendo esse delito. E a polícia militar está fazendo o seu trabalho, está tirando de circulação, entregando para as autoridades competentes. E aí, mais uma arma tirada de circulação, a arma estava em poder do Leandro, ele não quis dar muitos detalhes, não quis falar, é um direito dele, mas é mais uma arma que a polícia tira de circulação. Com certeza, é um 38 com uma munição intacta que estava sendo utilizada para fazer esses assaltos. O Leandro, o maior, foi encontrado com ele essa arma, que nós, no momento da abordagem lá, ele já estava em cima do muro, em cima da casa dele, mas a gente conseguiu, a gente logrou o êxito, conseguiu capturá-lo e ele estava com a arma de fogo.